Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Olivia finalmente tem a prova que tanto necessita contra Raul. A mulher irá desmascarar o vilão sobre o roubo do dinheiro e o colocará na cadeia sem direito a advogado, após reunir uma prova final sobre todas as armações do crápulo. Raul perderá tudo e ficará sem um centavo sequer, enquanto Olivia retomará o restaurante e fará tanto sucesso que deixará Raul desesperado. O invejoso, no entanto, não conseguirá tramar contra a pobre coitada, pois perderá tudo e ficará atrás das grades. Olivia, inclusive, ajudará Eduardo e Ciro a tirarem a limpo a questão do exame de gravidez falso que Cristina forjou, Já que a mulher descobrirá um importante segredo que fará com que a megera da Cristina perca tudo também. Deixe o seu like se gostaria que Cristina e Raul pagassem por todas as maldades que tem cometido. Tudo acontecerá assim que Raul descobre um grande segredo sobre Olivia por Teresinha. A megera irá ao escritório do vilão rapidamente e fará uma revelação bombástica ao maldoso. Sabe Raul, eu descobri um segredo e tanto sobre a Olivia. Se você quiser saber, eu posso lhe informar. O maldoso, já sem paciência para a megera, exige. Então me diga agora mesmo, Teresinha, o que foi que você descobriu de tão importante? A maldosa e gananciosa Teresinha responderá. Digo, eu digo sim, mas apenas se você me dar um pouquinho de dinheiro. Sabe o que é? Estou precisando comprar um vestido novo. Também quero fazer as minhas unhas e comprar um perfume delicioso. Raul, Mucirana, ficará enfurecido com a atitude da Teresinha e comentará. Achei que você estivesse ao meu lado, Teresinha. A mulher prontamente responde. Ora, eu estou sim, mas também tenho que garantir o meu lado. O vilão, sem paciência, finalmente decidirá abrir a carteira. Mas antes que entregue uma pequena fortuna a Teresinha, ele falará. Espero que realmente o segredo que você tem para me contar seja muito bom. Um sorriso nos lábios, Teresinha falará. É excelente, Raul. Acontece que eu descobri que a Olivia e o Vitório realmente pretendem se casar o mais rápido possível. O Raul ficará completamente enfurecido. Se casar? Mas como se casar? Teresinha responde. Isso mesmo. O Vitório irá morar na casa da sua ex-mulher. E além disso, a Olivia pretende pegar um empréstimo com o Rafael para que possa pagar todas as contas do restaurante e reavê-lo o mais rápido possível. Raul ficará enfurecido e comentará. Jamais, jamais vou permitir que a Olivia tenha o restaurante novamente ou que se case. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer para colocar a Olivia nas rédeas de uma vez por todas. O maldoso sairá enfurecido do escritório e momentos depois estará diante de Olivia. A pobre coitada ficará enfurecida ao ver o ex-marido e perguntará. O que você está fazendo aqui, Raul? E quem é este homem com você? O empresário neste momento diz. Este daqui é meu advogado. E eu estou aqui por algo muito simples, Olivia. Vou levar o Carlito embora agora mesmo. Olivia ficará simplesmente impressionada e indignada com as falas do ex-marido. Preocupada, a mulher questiona. O que? Como assim vai levar o meu filho? Mas do que é que você está falando? Raul neste instante revela. É isso mesmo que você está ouvindo, Olivia. Vou levar o Carlito embora. Já soube que você não tem mais um tostão furado no seu bolso para que possa cuidar do meu filho. Além disso, você ainda, o pouco dinheiro que tem, anda gastando com vestidos. A mulher ficará indignada com as palavras de Raul e falará. Eu não sei do que você está falando, Raul. Não estou gastando dinheiro com nenhum vestido. Eu não tenho dinheiro, mas também não abandonaria os meus filhos para ter qualquer tipo de luxo em um momento como esse. Revoltado, Raul diz. Pois não é o que eu soube, Olivia. Eu vou levar o Carlito e pronto. O meu advogado conseguiu legalmente a guarda do Carlito. Você não tem condições nenhuma para cuidar do meu filho. E eu não permitirei que ele fique aqui. O homem deixará a pobre coitada simplesmente perplexa com sua atitude. No entanto, Olivia retrucará. Não, eu não vou permitir que isto aconteça de jeito maneira. Já me tiraram o meu dinheiro. Não vou deixar que levem o meu filho de forma alguma. Raul, completamente fora de si, avisará. Se você, Olivia, não permitir que o Carlito venha comigo agora mesmo, você pode até mesmo ser presa. A mulher, mais uma vez surpresa com a atitude do ex-marido, diz. Raul, o que você quer de mim? Eu faço qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para você não levar o Carlito. O homem, então, olhará para Olivia e falará. Me entregue de vez o restaurante. Não se case com o Vitório. E aí eu posso pensar em deixar o Carlito aqui. Mas também não prometo. No entanto, terei que levá-lo para ficar comigo por um tempo. Mas, se você se comportar e fazer tudo o que eu estou lhe pedindo, com certeza eu farei o que você quer. Olivia ficará completamente enfurecida com Raul e falará. Raul, como você tem a cara de pau de fazer essas coisas comigo. Nós fomos casados por anos e anos. E agora, você me trata desse jeito. Não vou dar o meu restaurante de mão beijada para você. Tampouco vou aceitar você ficar com o meu filho. Você não o levará. E não mandará em mim nunca mais. Fora de si, Raul comenta. Se você não deixar eu levar o Carlito, você será presa. Você escolhe. O menino, neste momento, irá se compadecer pela dor de sua mãe. Carlito abraçará rapidamente a mulher e falará. Deixa mãe, eu vou, está tudo bem. A mulher abraçará a criança rapidamente. E então Raul finalmente terá o que tanto queria. Assim que Carlito parte, A pobre coitada da mulher ficará completamente arrasada e sofrerá grandemente. Mas o que o Raul não imagina é que logo Carlito descobrirá um grande segredo sobre ele. Isto porque o menino estará entristecido após Raul obrigá-lo a ir para sua casa. Mas assim que chega ao local, Teresinha aparecerá momentos depois. A mulher irá comemorar ao lado do criminoso e falará. O seu plano deu certo Raul, deu mais do que certo. Agora será uma questão de tempo, até a Olivia ceder realmente e você ter o restaurante totalmente nas suas mãos. Ela com certeza não conseguirá pagar as dívidas e tampouco ficar longe do Carlito. Você é um verdadeiro gênio. O maldoso com um sorriso no rosto diz. Além de tudo, ainda possuo o dinheiro que roubei dela. Carlito, ao ouvir isto, ficará chocado. O menino, de olhos arregalados, irá revelar a sua presença, dizendo. Então foi você, papai. Foi você que roubou o dinheiro da minha mãe. Raul ficará surpreso com a atitude do menino e falará. Escute, meu filho. Você entendeu errado. Não é nada disso. Mas o menino, que é um verdadeiro pestinha, responde. É sim, eu ouvi tudo. Eu vou contar para minha mãe. Neste momento, Raul diz. Se você não contar nada, Carlito. Se você ficar de bico fechado. Eu dou tudo o que você quiser. Você vai ficar aqui, morando comigo. E terá tudo o que sempre sonhou. Tudo o que sua mãe sempre lhe nega. Eu sei também que você não quer que ela se case com o tal do cozinheiro. Então basta fazer o que eu mandar, que você terá o que quer. O menino verá vantagem nas palavras do pai e, surpreendentemente, concordará com o homem. Raul ficará feliz com a atitude do filho. Mas o que o vilão não imagina é que ele estará prestes a passar por uma grande dificuldade. Pois, Olívia, não desistirá de Carlito, tampouco de seu negócio. A mulher irá à procura de Abílio e implorará ao homem. Senhor Abílio, por favor, me ajude. Eu preciso da guarda do meu filho. Eu jamais iria esbanjar dinheiro, principalmente em uma época como essa. O senhor precisa me ajudar. Eu não posso ficar sem o meu menino. Além do mais, o Raul está fazendo de tudo para tomar o restaurante das minhas mãos. Abílio, nesse instante, comenta. Senhor Olívia, eu posso ajudar sim a senhora. E não cobrarei nada, pois estou vendo a injustiça pela qual está passando. Mas o seu caso é complicado. Não temos testemunhas, nem nada para usar contra o Raul. Precisamos de algo rapidamente. Olívia ficará impressionada. A mulher dirá que não pode desistir. Mas será neste momento em que uma prova importante cairá nas mãos de Olívia. Entristecida, a mulher estará cabisbaixo. Quando Carlito aparece para vê-la. De repente, o menino confessa. Mãe, preciso lhe contar uma coisa importante. A mulher ficará impressionada com a atitude do menino e insistirá. E que coisa é esta, Carlito? Neste momento, a criança revela. Tenho um segredo sobre o papai. Um segredo muito importante. Que eu descobri. Que eu vi com os meus próprios olhos. A mulher, mais uma vez, ficará surpresa com a conduta do menino. E pedirá para que ele diga tudo o que sabe a ela e ao advogado. Carlito revelará dois importantes segredos. Que deixarão Abílio e Olívia surpresos. Diante disso, imediatamente, Abílio marcará uma audiência. Para que possa finalmente colocar os pingos nos is. E acabar com Raul de uma vez por todas. Momentos depois, o julgamento finalmente começará. Olívia estará muito temerosa. Espantada, a mulher perguntará a Abílio. Senhor Abílio, o senhor tem certeza que esta estratégia vai funcionar? Abílio irá olhar no fundo dos olhos de Olívia e responde. Fique tranquila, Olívia. Depois dos segredos que o Carlito nos contou, com certeza irá funcionar. Além disso, eu tenho uma surpresa para você. Uma nova testemunha. A mulher ficará de queixo caído com as falas do advogado e insiste. Uma testemunha? E que testemunha seria esta? Abílio então explica. Apesar dos segredos que o Carlito contou. A investigação foi feita, Olívia. Mas acontece que ele não pode depor, pois é apenas uma criança. Mas a testemunha que eu encontrei irá surpreender a todos. Raul estará próximo ao advogado e ao ouvir isso ficará de olhos arregalados. Furioso, o criminoso perguntará a seu próprio advogado. Por acaso você sabia desta testemunha nova? O incompetente falará. Não, não sabia. Mas fique tranquilo. Olívia não tem nada contra nós. Tenho certeza que ela perderá tudinho desta vez. Raul ficará satisfeito com as palavras de seu advogado. Neste momento, o juiz dará início à sessão. O homem pedirá para que entre a primeira testemunha. A ajudante da modista entrará no local. E então, o advogado do Raul perguntará. A senhora, por favor, pode nos contar a verdade diante deste tribunal? Olívia, após perder o dinheiro do restaurante, continuou frequentando a modista, não é mesmo? E fez vestidos, deixando seus filhos passarem fome. A senhora olhará para o advogado e furiosa comentará. Será que o senhor não tem vergonha nesta sua fuça de mentir assim? Dona Olívia nunca mais frequentou a modista. Isto é uma calúnia. Eu trabalho há muitos anos naquele lugar. Dona Olívia era, sim, uma cliente fiel. Mas ela nunca mais gastou fortunas em roupas. Só quando era casada com o senhor Raul há muito tempo. E ela não gasta dinheiro em roupas coisa nenhuma, deixando os filhos, principalmente o menor, passar fome. O advogado de Raul ficará constrangido ao perceber que o tiro saiu pela culatra. Fiorella ficará revoltada enquanto Olívia sorri para a mulher. Na sequência, a ajudante da modista ainda fala. Tenho certeza que as notas de compra que apresentaram dos tais vestidos são falsas. A senhora Olívia jamais permitiria uma coisa dessas. Raul ficará completamente furioso. O advogado do criminoso, doutor Emerlino, imediatamente tentará remediar a situação pedindo. Senhor juiz, gostaria que o depoimento desta testemunha fosse retirado. O juiz se mostrará surpreso com a atitude do advogado e insistirá. E por que isto? Se foi o senhor mesmo que chamou esta testemunha. Emerlindo rapidamente engolirá seco. O criminoso então diz. Acontece que ela é apenas ajudante. Não tem acesso aos livros caixas, muito menos aos recibos. Ela só fica no fundo do ateliê costurando. Como pode saber quando alguém compra ou quanto gasta ou deixa de gastar? O juiz ficará pensativo por um momento, mas concordará com o advogado, deixando Raul muito feliz. Raul, por sua vez, falará. E então, já podemos encerrar o julgamento? É óbvio, mais do que óbvio, que a Olívia não cuida dos filhos. Ela não tem capacidade nenhuma para gerir um negócio. Eu sim tenho. Por favor, eu não tenho nada contra a Olívia, mas ela é uma cabeça de vento. Olívia ficará revoltada com Raul, mas a pilha o assegurará. O homem neste instante diz. Eu tenho uma testemunha, senhor juiz. Uma testemunha muito importante. Raul ficará de queixo caído e questiona. Quem? Quem seria? A senhora Dalila Santini da Silva, dirá a Bílio pedindo para que a moça entre. Todos ficarão completamente surpresos e acreditarão fielmente que Dalila irá defender o crápula. Olívia não gostará da presença da mulher e então pedirá. Senhora Bílio, mande esta mulher embora. Mas Emerlino responde. Não mande não. Esta moça tem que ficar. Ela veio falar com certeza das torturas que meu cliente já passou nas mãos de sua ex-mulher e que seus filhos também passam. Ela é muito bem-vinda. Assim que se senta no banco das testemunhas, Dalila olhará fixamente para Olívia e na sequência começará a falar. Senhor Juiz, esse homem que se diz tão bom pai de família, me seduziu quando estava casado com a dona Olívia. Fiquei grávida e ele não assumiu a criança. Ele não vale nada. Inclusive, ele jamais teve amor por seus filhos. Este homem nunca foi um bom pai de família. Sempre enganou a esposa. Não merece ficar com o restaurante. Muito menos com Carlito. Ele não teve nenhuma decência de cumprir as promessas que fez a mim. E ainda tem mais. Me ofereceu mesmo. Foi me casar com outro para que pudesse ficar livre de mim. Todos ficarão chocados com as palavras de Dalila. A moça, por sua vez, continuará. Apesar de ter me casado com outro homem, nunca me esqueci das maldades que o Raul fez. Ele não foi apenas ruim comigo, mas também com a senhora Olívia e até mesmo com o seu patrão, Rafael. Raul ficará chocado com as falas de Dalila. O homem se levantará e garantirá. Tirem esta moça imediatamente daqui. Ela só está dizendo mentiras. Neste momento, porém, Abílio pedirá. Vá em frente. Vá em frente, Dalila. Conte tudo o que você sabe. A moça verá Rafael no fundo da sala e avisará. Sinto muito, senhor Rafael. Mas o senhor também foi vítima do Raul e da Cristina. Eu menti. Ajudei ele a entrar em sua empresa quando entreguei os livros caixa, para que ele falsificasse a documentação, fazendo o Abílio parecer culpado. Quando eu descobri o que o Raul estava fazendo novamente com a dona Olívia, pensei no meu filho. Pensei na dor que eu sentiria se fosse separada dele. Por favor, senhor juiz, acredite em mim. Este homem é um monstro. Raul ficará chocado e gritará. Mentirosa! Você é uma mentirosa menina! Mas, então, Dalila insiste. Senhor juiz, o senhor acha que eu viria aqui manchar a minha reputação para contar mentiras? Para manchar a reputação do meu filho? Eu não faria isto. Eu vim porque me sinto culpada por ajudar este traste. O juiz pedirá silêncio a todos e exigirá que se acalmem. Mas, será neste momento, então, que Carlito o interromperá a sessão e dirá. A Dalila está certa. Meu pai é um mentiroso. E Merlino exigirá que o menino fique quieto, mas Carlito insistirá. Eu vou gritar e espernear até todo mundo me ouvir. O meu pai é um mentiroso. Ele não leva comida para casa e a Teresinha vive correndo atrás dele. Quem já me deu comida desde que eu fui morar com ele foi a Teresinha. Mas ele me manda limpar a casa. Não dá tempo nem de estudar. Além do mais, o meu pai roubou o dinheiro do restaurante da minha mãe. Eu ouvi dizer tudo para a Teresinha. Ele roubou sim. E ele mentiu, falsificou notas para que eu pudesse ficar com ele. A assistente da modista estava falando a verdade. Meu pai ainda me prometeu muitas coisas caso eu ficasse calado. Mas eu não quero ficar com ele. Quero ficar com a minha mãe. Chega dela sofrer. Todos ficarão aterrorizados com as atitudes de Raul. Diante de tantos crimes, não haverá outra opção para Raul a não ser a cadeia. Além de devolver o dinheiro de Olivia, o homem terá que devolver todo o dinheiro que roubou de Rafael. Fazendo com que o bom moço fique chocado com os crimes do vilão. Mas após voltar para a pensão, a pobre coitada da Olivia estará finalmente comemorando ao lado de Vitório o triunfo no julgamento. A Dondoca decidirá procurar por Dalila para agradecer a mulher. Mas será neste momento em que Olivia flagrará uma cena para a lade estranha. Dalila estará conversando com Débora e imediatamente ela se aproximará para ouvir e então descobrirá o pior. Dalila revelará para Débora que precisa de mais dinheiro após ajudá-la a falsificar os exames de gravidez de Cristina. Olívia ficará chocada com a atitude de Dalila. Sem pensar duas vezes, a mulher decidirá contar a verdade para Ciro e Eduardo. Os bons homens procurarão Dalila, a colocarão contra a parede e farão ela confessar mais esta maldade. Diante da verdade, Eduardo contará tudo a Rafael, que finalmente expulsará Cristina de casa. Ao ser desmascarada, a vilã irá implorar por misericórdia. Mas Rafael não será benevolente e fará com que Cristina fique no olho da rua sem um centavo no bolso. Bom pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Alma Gêmea? Gostaram de saber que Cristina e Raul perdem tudo? Gostariam que Dalila tivesse uma punição diante das maldades que cometeu? Ou acreditam que ela merece uma segunda chance para que possa se redimir? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estarei esperando por todos vocês.